Pesas e mágoas, quando a boca se calar é o tempo de cor Vivemos no pior país, é o melhor peso da moeda Direita, centro, esquerda, é tudo a mesma merda E o seu salário é uma merda O que nós queremos é ação, já chega de conversa E por o crescer que atrasa, isso não resolve nada O tempo não para, aqui no campo de batalha E o desemprego dispara, porque o sistema está em falha A delinquência aumenta porque também vive quem não trabalha Paga a renda ao fim do mês, não fica sem casa O que tu mal a vês até parecem asas E tu me escrava porque as colores são baixas E tu discriminação é impostos e taxas Para veres como és a pesada, cinco baixos das calças Cortes no orçamento porque alguém tem mãos largas Muitos chão desviados, a mausila não captas E o povo que está cheio das mãos de magnatas Sob controle, tipo marionetas O meu povo, fogo, meu Estou-te manifestas, sou pura portência é teu Não atas nem derratas, raras cais no céu E continuas à rasca, em marcha a letra como a filha se espera E se não te arrascas acabas de morrer à seca Alvo e a convergência da parte quem nos governa E já nos passa a perna, poe! Não, digam-me onde são, os fundos não é Investidos nas tramas porque quase nunca vim a pé Agora eu vou recordar, este homem está com fé Sob o marido de papel, ofereço empresariços, combate ao HIV E as laturas na educação, aposta na juventude Somos o futuro desta nação Na cultura do povo, é necessário informação O governo sem atributo leva ao povo à deteção Neste país do terceiro mundo, não nos vive nem sem certeza Podemos calmar com certeza de fonteza Por isso digo basta, e bate com mão na mesa Se vou daqui a governo e me considero marginal Eu não mudo o meu discurso porque o convivente é real Bom, bem-vindo, sou eu bem-vindo, sou Portugal Bom, bem-vindo, sou eu, não me anem Bem-vindo, sou eu, não é Vivo eu, não vim aqui, não vim aqui, não vim aqui Se eles fazem, querem, querem quem deve Da forma como o governo é o brilho Que não sabem como se vivem em sequer de despesas Se em água eles quando as voltou, falarem onde vocês vão Se eles fazem e que querem A grandeza do tempo máximo de consistência O a difícil e com a consistência permaneça Se eles fazem e o querem Se decidem como dos convêm Se o exemplo vem de cima, é natural, todos desculpem Enquanto eles não se assumem, o mundo não se permanece O povo unido não pode ser vencido 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 É uma cidade grande, é uma cidade grande